Aqueles que aplaudiam cassação, que aplaudiram doifode, que aplaudiram assassinatos, desaparecimentos, prisões políticas, são hoje favoráveis à anistia. E isto é bom, e isto é importante, e isto é um progresso. Agora quero dizer, não vamos cair numa obra puta de pensar que é por conta de discursos que a arena transformou-se hoje em um partido tremendamente democrático. A democracia está sendo conquistada pelas ruas, está sendo conquistada hoje com os trabalhadores, os operários de São Paulo, com os professores dos rios, que estão jogando na lata do lixo as leis da ditadura, que começa a deixar de existir. Não, que a arena quer. Não porque o MDB daqui falou contra ele, mas sim porque o povo brasileiro está querendo. É isto que se tem de voluntar de início, para que a discussão possa ser uma discussão proveitosa. O momento é de transição. É difícil realmente se ver a ditadura de antes na ditadura que é hoje, que é uma ditadura relativa como ontem era chamada a democracia relativa. Vamos discutir em torno disso, mas vamos discutir sem pousar de democrata no que passou. Vamos começar a discutir da democracia que vamos construir. O Cidadão Roberto João Pereira Freire, Recife, 20 de abril de 1942. É um advogado e político brasileiro, presidente nacional do Cidadania. Nasceu em uma família de classe média do Recife. O pai, João Figueiredo Freire, era um funcionário de pequenas empresas privadas industriais e comerciais na cidade. E a mãe, Maria de Lourdes Pereira Freire, era dona de casa. Roberto praticou várias atividades esportivas durante a juventude, sobretudo no esporte Recife, e chegou a compor a seleção pernambucana de basquete. Em 1962, Roberto começou a militar na política, quando era ainda estudante da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Atuou também como advogado sindical, defendendo trabalhadores rurais sob a liderança de Gregório Bezerra, quando estreita suas relações com o velho PCB de 1922. Em 1967, ingressou no serviço público, ao ser aprovado em primeiro lugar no curso para gerente de cooperativa integral de reforma agrária, realizado pelo Ibra. Posteriormente, foi aprovado em concurso interno de ascensão funcional para o cargo de procurador autárquico do Ibra, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, atual INCRA. Atualmente, é procurador aposentado do INCRA. Você pode discordar das ideias, mas não pode impedir que elas existam. Participou pela primeira vez de uma eleição em 1972. Candidato a prefeito de Olinda pelo então MDB, foi o mais votado, mas perdeu para a sombra dos votos das duas sublegendas da arena. O primeiro mandato de deputado estadual foi conquistado em 1974 pelo MDB. Protagonizou vários embates na luta pela redemocratização, como quando foi o único parlamentar que, em 1 de setembro de 1978, assobia à tribuna para contestar com energia a eleição de governadores e senadores biônicos. Por sua conduta combativa e de princípios, foi considerado pelos jornalistas do Comitê da Assembleia como um dos mais destacados políticos da legislatura. A partir da experiência em Pernambuco e considerado um dos expoentes da esquerda nordestina, Freire começa sua carreira em nível nacional. É eleito para quatro mandatos suscetivos de deputado federal, primeiro pelo MDB, PMDB e depois pelo PCB. Em 1994, elege-se senador e, em 2002, volta à Câmara para o seu quinto mandato como deputado federal. Ao longo de sua vida pública, Freire destacou-se na luta pelo fim da ditadura e pela retomada da democracia, sempre defendendo amplas alianças políticas e criticando os segmentos da esquerda menos favoráveis a acordos e composições com os setores da direita política. Também preconizou nessa perspectiva a adoção de práticas de democracia direta, o pebicito, o referendo e os projetos de lei-iniciativa popular, princípios consignados na Constituição de 1988. Paralelamente às atividades parlamentares, Freire criticou os erros do chamado socialismo real e, em 1922, juntamente com outros antigos companheiros do Partido Comunista Brasileiro, fundou o Partido Popular Socialista. Sua visão de mundo foi exposta em 1989, durante sua campanha para concorrer à presidência da República, em chapa compartilhada com o sanitarista Sérgio Arouca como candidato a vice-presidente. Após quatro anos afastado das atividades parlamentares, Roberto foi eleito em 2010 como deputado federal por São Paulo com mais de 120 mil votos. Retomou a Câmara em 20 de março de 2015, na vaga deixada por Rodrigo Garcia, nomeado secretário de Habitação do Estado de São Paulo. Em 18 de novembro de 2016, foi anunciado como novo ministro da Cultura, após a renúncia de Marcelo Caleiro. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União em 22 de novembro de 2016, tendo sido empossado no dia 23 de novembro de 2016. Do alto dos seus 80 anos e a mais de 30 na presidência de um partido político, o ex-deputado constituinte Roberto Freire, hoje sem mandato e dedicado exclusivamente ao comando do Cidadania, ex-PPS, afirma que não existe velha ou nova política, mas sim boa ou má política. O Cidadania é um partido político brasileiro de alinhamento entre o centro-direita e a centro-esquerda. Temos toda a nossa história vinculada ao movimento comunista internacional, defendíamos ditadura do proletariado, aprendemos na prática, na vivência, aqui no Brasil lutando contra uma ditadura que torturava, matava, exilava cidadãos brasileiros. Eu estou vendo muitos que estavam junto conosco, na frente democrática, resistindo à ditadura. Nós não podemos ficar imaginando que porque é um ditador que tem alguma semelhança com ideologia qualquer, ele receba de parlamentar que lutou contra a ditadura brasileira, nenhum beneplástico tem que ser combatida qualquer ditadura. e a moção deve ser, inclusive, mais dura do que está. Música 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 Música